A gente falou de Brasília agora há pouco, vamos dar uma olhada o que a nossa repórter Berenice Leite andou observando lá na capital federal. O Congresso Nacional faz uma pausa nas atividades legislativas a partir desta segunda-feira. Mas antes mesmo do início do recesso, isso aqui está tão vazio que o pessoal da limpeza está até aproveitando para adiantar o serviço. Segundo o portal de transparência, o gasto de todos os deputados com verba de gabinete só neste ano ultrapassa os 330 milhões de reais. Só com manutenção de escritório, a despesa é de mais de 12 milhões. Vamos dar uma olhada para saber se tem alguém aqui? Oi, boa tarde. Olá. Boa tarde. Tem alguém aqui? Vamos continuar procurando? Fechado. Fechado também. Ao todo, são 513 deputados em exercício. O salário é de R$ 33.763. Eles também dispõem de uma verba de gabinete no valor de R$ 111 mil por mês para pagar salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham em Brasília ou nos estados. A gente fala em recesso parece que é muito tempo. A gente está falando aí aproximadamente 15 dias, não chega a dar 20 dias, mas as atividades aqui permanecem. A tramitação dos projetos, principalmente não nas comissões, mas principalmente no que diz respeito aos consultores. Que bom seria se eles abrissem mão de verbas de gabinete como o auxílio moradia, que é de mais de R$ 4 mil por mês. Afinal, muitos deles estarão em campanha e nem devem ficar por aqui em Brasília. É um dever de fazer esse contato mais próximo da população. Por isso, nós vamos estar mais presentes na base do que aqui no parlamento. Mas não pode ser só em ano de eleição, hein? Não, a gente tem que combinar bem a presença aqui em Brasília e a presença na base. O parlamentar não pode ser tido, como a gente chama lá no Nordeste, a Copa do Mundo só aparece de 4 em 4 anos na base. E não pode também ser gazeteiro, né? Que nunca aparece em Brasília e fica só no seu estado. Tem que fazer esse equilíbrio. É, só uma retificação ao que disse um dos deputados durante a entrevista. Ah, coisa de 15, 20 dias, depois a gente volta, né? Porque está citando, inclusive, o recesso parlamentar tradicional. Os deputados têm duas férias por ano, né? Não é bem assim, não. A gente sabe que a partir de agosto, quando a eleição começar para valer, não vai aparecer ninguém em Brasília. E aí, eu também detesto a expressão que eles costumam tirar da cartola, que é o tal do Vamos fazer um esforço concentrado. Esforço concentrado, tinha que fazer o ano inteiro, né? Pois é. Por que será que o Congresso é mal avaliado por mais de 60% da população? É, o que eu acho bonitinho, mas não, né? Estou sendo irônica novamente. É ele falar, vamos combinar. Só faltou combinar com o povo, né, deputado querido? Porque o povo olha para tudo isso e acha isso, no mínimo, vexatório. Aí também, eu preciso falar um pouquinho do Partido Novo, que fala, olha, eu tenho poucos, né? Poucos assessores. Não adianta nada, porque ele também entra em recesso. Por que não tem ninguém lá do Novo trabalhando, aproveitando o espaço de 12 milhões que a Berenice mostrou para nós? Então, fica aquela coisa hipócrita. E de hipocrisia, a gente está bem cansado, só que o brasileiro está bem esperto, né? Então, falta combinar com o povo. O povo vai responder. Ô Silvio, sabe qual é a questão? Não interessa se ele está lá, se ele não está lá, se ele está na base. A questão é demanda de trabalho. Cadê as reformas aprovadas? Cadê a reforma administrativa? Cadê a reforma tributária? O povo quer saber de solução e ação objetiva. Se essa solução e ação objetiva vem a contento das reformas estruturais que o povo precisa e não foram feitas, em grande medida, por causa da leniência do legislativo, então, eventualmente, ninguém ia se preocupar e ver se eles estão lá ou não. Então, a gente quer trabalho e esse trabalho não vem. Quando é para fazer um trabalho de eleição, de campanha eleitoral, todos eles vão estar na rua, todos eles vão estar em campanha, todos eles vão estar trabalhando. Aí, o trabalho para satisfacer o ego do poder e não exercer o poder para poder fazer alguma coisa em nome do semelhante, que esse é o verdadeiro princípio do poder, poder fazer algo, de trabalhar em nome da melhoria da vida social das pessoas, aí eles não fazem. Mas para trabalhar para eles próprios, para as suas eleições respectivas, e se eles trabalham bastante. É, e Adriles, sem também a hipocrisia de alguns parlamentares, pelo seguinte, eu trabalhei em Brasília há muitos anos, eu morei em Brasília, sexta-feira, segunda-feira, é possível jogar futebol ali no Salão Verde, tranquilamente. Estou nas bases, estou nas bases. Tranquilamente, tanto que a própria equipe de limpeza deixa para varrer, para passar o aspirador no enorme tapete verde da Câmara dos Deputados, justamente nesses dias, porque não tem ninguém e nem os assessores. Paulo? Faz as contas, né? Você tem três dias que não são nem inteiros que eles trabalham efetivamente no Congresso. É verdade que tem parlamentares que trabalham nas suas bases nos outros dias, tem muito parlamentar que trabalha muito, mas a maioria você faz as contas, três dias por semana, num pedaço do ano, e aí você olha o restante, eles têm duas férias por ano que passam de 60 dias no total, e eu fico olhando, eu acho que o Adrides trouxe o ponto que é o ponto principal, não tem serviço para fazer não, eu nunca vi, no final, os parlamentares são nossos empregados, eles são nossos funcionários, são nossos representantes, e como são nossos representantes, estão lá pagos para nos representar, eu nunca vi um funcionário sair e deixar o serviço com tanta reforma para aprovar. Quantas coisas tem nas comissões sendo discutidas, quantos assuntos, quantas reformas o Brasil tem, ora, só de privatizações, você tem privatização dos Correios, privatização da Petrobras, você tem reforma tributária, você tem reforma administrativa, essas prontas dentro da casa já há bastante tempo, você tem mudanças regulatórias ambientais importantes, você tem mudanças na legislação, como por exemplo a PEC de Bengala, ora, é muito assunto, é muito assunto no Brasil, urgente, e quem tem assunto urgente, isso vale para você que está em casa, você que é empresário, você, coitado, deve tirar muito poucas férias, a gente sabe como é que é isso, se tem assunto urgente na sua empresa para tratar, você não pode se dar ao luxo e tirar férias, você que é funcionário, a não ser que seja funcionário público, e podemos falar sobre isso, mas se tem muito serviço na sua empresa, o seu patrão não vai deixar que você saia em férias, a legislação trabalhista até tem uma flexibilidade de não deixar duas férias acumularem, etc, mas o seu patrão não vai deixar você sair de férias, no caso, o patrão desses caras somos nós, e como é que nós vamos deixar eles saírem de férias com tanta coisa para resolver, com tanto projeto, com tanta reforma que o Brasil está carente, e como o Silvio lembrou bem, agora depois de começar a eleição, agosto, não vai ter ninguém, ninguém vota nada, eles vão passar o tempo inteiro fazendo campanha, essa campanha, e é uma deslealdade, porque essa campanha que acontece, acontece de certa forma, já que eles continuam sendo pagos e com seus assessores todos sendo pagos, essa campanha também é financiada, embora todas acabem sendo financiadas com o nosso dinheiro, mas quem está disputando uma vaga que não tem essa estrutura parlamentar, não está recebendo a disputa em condições de desvantagem, então, no final das contas, tem muito deputado que trabalha muito? Tem, tem sim, eu conheci alguns, mas a maioria trabalha bem pouquinho. Exatamente, e para quem quiser saber mais, no portal da Câmara dos Deputados, camara.legi.br, basta procurar um ícone chamado Transparência, e ao entrar lá, fica aqui um convite para você observar quanto é gasto com a rubrica Divulgação do Mandato Parlamentar. Milhões, milhões. O que eles divulgam, a gente não sabe.